Gente, há alguns dias eu recebi uma mensagem de um seguidor com uma pergunta bem direta Por que eu não consigo arranjar um namorado? E eu bati um papão com ele e conforme a conversa foi se desenvolvendo eu comecei a perceber que tinha coisas ali que eu não queria falar só pra ele Eu queria compartilhar com todos vocês porque eu acho que muitos de vocês também têm essa preocupação, essa dúvida Então eu decidi gravar esse vídeo pra te trazer algumas respostas Mas principalmente pra te trazer duas questões que eu acho que você precisa se perguntar antes de ficar tão noeado com o namoro Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra receber todas as notificações Tem vídeo novo toda terça e toda sexta Então vamos lá Arranjar um namorado Pra começo de conversa eu acho importante já dizer que eu não acredito em respostas mágicas e que servem pra todas as pessoas Pode ter vários motivos pra você não conseguir namorar Podem ser características suas, podem ser da outra pessoa, podem ser do ambiente e da comunidade em que a gente vive Podem ser coisas que você pode mudar, podem ser coisas que você não pode mudar Então não tem uma solução milagrosa A questão não é essa O que me chamou atenção nessa conversa com o seguidor é o quanto ele tava focado especificamente nesse objetivo Arranjar um namoro Me lembrou um pouco aquelas mulheres que são tão fixadas com a ideia de casar Que elas reservam a igreja antes mesmo de terem um namorado Que dirá um noivo E isso é uma grande inversão da ordem natural das coisas Eu vou te dar uma dica aqui pra você ter em mente quando você for encontrar um boy novo Seja num date romântico, numa transa do Grindr Não pensa que você quer encontrar um namorado Pensa que você quer encontrar um cara legal Porque isso ajuda a tirar essa ansiedade, essa cobrança da sua cabeça Se o cara simplesmente for legal e vocês tiverem uma sintonia O que vier daí é lucro Porque esse é o pulo do gato Se você for encontrar um cara esperando exclusivamente que aquilo vire um namoro Uma grande história de amor Você vai se fechar pra todas as outras opções do que você pode ter E do que aquele cara pode te oferecer naquele momento Porque é isso, né? A gente precisa se lembrar que qualquer relacionamento só acontece e só faz sentido Se as duas pessoas estiverem dispostas a oferecer e receber essa conexão Então tem múltiplas variáveis aí no meio Mas se você tiver uma mentalidade mais aberta Você vai poder aproveitar as outras coisas que essa pessoa está disposta a oferecer Às vezes é uma transa incrível Às vezes é uma série de transas O famoso pau-amigo Às vezes é uma amizade Isso é muito comum entre os gays, né? Um dos melhores amigos do André, o meu namorado É um cara que eles ficaram algumas vezes E depois se deram conta de que Meu, a gente funciona melhor como amigo E estão juntos até hoje A sociedade, o mundo, a cultura pop Moldou essa ideia na nossa cabeça De que a forma de amor mais bonita e mais importante É sempre o amor romântico Esse que termina com o namoro, casamento E não é verdade As pessoas podem te dar amor, te dar afeto De diferentes maneiras Mas você tem que estar atento para perceber isso E de coração aberto também Eu não estou aqui dizendo que você tem que aceitar passivamente O que a outra pessoa está disposta a te dar Mas de novo, eu estou dizendo que namorar envolve duas pessoas As duas pessoas têm que querer E mesmo com as duas querendo, isso surge naturalmente Não adianta forçar E enquanto você ficar aí só pensando nisso Nesse santo graal milagroso que é o namoro Talvez você esteja perdendo outras oportunidades Que a vida está te dando E que poderiam te enriquecer De uma maneira que você nem imagina Agora, a minha segunda questão é literalmente uma questão mesmo Presta atenção porque a cabeça da galera costuma dar um bug Quando eu faço essa pergunta Você quer realmente um namoro Ou você quer aquilo que você acha que um namoro vai te trazer? Porque muita gente não percebe Mas elas estão mais interessadas naquilo que um namoro pode oferecer Do que no namoro em si E aí, meu filho, não tem relacionamento que aguenta Por exemplo, você quer realmente um namoro Ou você quer a autoestima que um namoro vai te dar? Tem muito cara que acha que se alguém finalmente amar ele do jeito que ele é Ele vai ter a confirmação de que ele merece ser amado E de que não tem nada de errado com ele Será que é isso que você está buscando? Porque se for, eu tenho uma má notícia Aliás, duas Primeiro, a ordem na vida é exatamente ao contrário Arranjar um namorado não vai necessariamente facilitar você desenvolver autoestima Desenvolver autoestima é que vai facilitar arranjar um namorado Segundo, se você entrar num namoro que a sua autoestima é dependente do seu namorado E se esse cara for desequilibrado ou mal intencionado Ele transforma isso num relacionamento abusivo assim Tem várias configurações possíveis pra um relacionamento abusivo Mas essa é uma das mais comuns Outra coisa que as pessoas buscam com o namoro É aquela sensação de satisfação com a vida De ideia de que a vida tá indo pra frente Ai, meu trabalho tá uma bosta, minha carreira tá parada Minha relação com meus pais tá horrível Mas pelo menos eu desencalhei Eu já fiz um vídeo sobre isso Sobre essa ideia de usar a paixão pra tapar o sol com a peneira Essa ideia de terceirizar a responsabilidade pela sua felicidade com outra pessoa Eu vou deixar aqui nesse link pra você assistir Aliás, quase todas essas recompensas que as pessoas buscam num namoro São uma forma de terceirizar uma responsabilidade própria Outra coisa que as pessoas buscam achando que querem namoro Na verdade, é a validação das pessoas ao redor delas Olha, eu sou um cara sério, eu tenho um relacionamento estável Eu não sou como os outros gays que só querem festa e putaria E de novo, é buscar esse respeito, essa dignidade, essa aprovação da sua identidade Com outras pessoas em vez de dentro de você mesmo Enfim, tem inúmeros outros exemplos que eu poderia dar Mas aqui é a hora de você se perguntar Eu quero namoro ou eu quero uma coisa que eu acho que esse namoro vai me dar E é óbvio que ninguém entra num namoro 100% altruísta Do tipo, ai, eu não quero nada em troca Eu só quero amar essa pessoa e me dedicar a ela A gente sabe, conscientemente ou inconscientemente, que aquilo vai gerar coisas boas pra gente O problema é quando essas coisas secundárias se tornam o objetivo principal De novo, é uma subversão da ordem natural das coisas É a mulher reservando a igreja antes de achar um namorado Até porque essa expectativa dessa recompensa também ajuda a sabotar o próprio relacionamento E pode explicar por que namoro gay acaba tão cedo Se a sua expectativa, mesmo inconscientemente, seja só a recompensa E não o namoro em si No momento em que aquela recompensa deixar de existir Você não vai ver mais sentido no relacionamento Tipo, gente que entra em relacionamento porque ele não gosta de ficar sozinho Se o seu namorado arranja um emprego novo Que trabalha mais horas Não puder te ver com a mesma frequência E aí? Você aguenta o tranco? Você quer o namoro? Ou você quer a companhia dele? E em todos esses casos, tem uma verdade natural que é o seguinte Esse namorado nunca vai conseguir te entregar o que você precisa Na intensidade que você precisa E principalmente, ele nunca te daria na intensidade que você conseguiria Se você encontrasse isso dentro de você mesmo Então veja aí se esse seu desejo maluco por namoro Não é uma desculpa pra você não encarar esse desafio Que é o seu auto-amor e o seu auto-desenvolvimento E você? O que você achou disso tudo que eu falei? Pintou uma reflexão aí? Me conta um pouco das suas experiências na busca por namoro E o que aconteceu de fato quando algum namoro rolou Ele cumpriu suas expectativas? Pra quem sentiu falta de cultura pop no vídeo de hoje Fica assusta porque esse vai ser o tema do próximo vídeo E eu dou sempre muitas dicas de filmes, livros, séries e HQs lá no Instagram Me segue lá e a gente se vê em breve Cada vez mais gay, cada vez mais nerd Tchau! Tchau!